O que é o juiz do caralho? O deputado Felipe Terceiro, segundo o deputado Daniel Marbosa, terceiro o Rio que meia, que é doido e 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 meia. O deputado Felipe Terceiro, segundo o deputado Daniel Marbosa, terceiro o Rio que meia, que é doido e 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 meia. O deputado Felipe Terceiro, segundo o deputado Daniel Marbosa, terceiro o Rio que meia, que é doido e 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 meia. O deputado Daniel Marbosa, terceiro o com o deputado Daniel Marbosa, terceiro o deputado Daniel Marbosa,紹介, que é doido e meia, que é doido e meia, que é doido e meia, que é doido e meia. Então vai, vai, vem lá, vai. Come on, like, come on, like. Come on, like. Come on, like, come on, like. Fica por baixo, tá por baixo Aí É a sua, Rimei, é a sua, Rimei Caralho, deixa passar não Taca a perna presa, porra Taca a perna presa, porra Taca a perna presa, porra Boa, moleque Ei, se concentra aí, moleque, porra Muita presa, porra Gira pro meio Gira pro meio Boa, vai em casa Boa, vai em casa Boa, vai em casa Boa Tem que subir Tem que subir Boa Boa Cuidado, cuidado Abra as cabeças Boa, vai em casa Boa 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 Vira pra cá, pô. Aê, aê, aê. Olha aqui, pô. Aqui, ó. Aê.